Música Bem-vindos ao Mais Chupado para Especiar No programa de hoje eu vou falar sobre o Selvagem Wolverine É um título que foi lançado na época do Totalmente Nova Marvel e do Nova Marvel Que eu estou resgatando da minha pilha infinita de leitura Foi comprado em 2015 e estava perdido no meio das revistas Mas resolvi ler porque eu gosto do personagem Porque eu não estou indo em banca já faz desde março Quando começou a Covid, o isolamento social Eu estou comprando bastante revista, na verdade exclusivamente Estou comprando revista ou pela Amazon ou pelo site da Panini E as publicações elas meio que estão rariando Elas diminuíram em fluxo E agora a Panini está com uma política de preço absurda Com revistas praticamente impossíveis de se comprar Vi de X-Men, X-Men grandão lá que está R$99 E são três edições Ou pior ainda para mim é o Flash Que é o décimo, estou acompanhando encadernado por encadernado Se vocês acompanham o canal vocês sabem disso E de repente dentro da série mensal A Panini de R$20, ela vai me lançar uma revista por R$50 Que eu não vou comprar, provavelmente eu vou ler em forma digital E um dia quando tiver com 50% de desconto na faixa dos R$20 Aí finalmente eu compro Mas eu estou aqui para falar sobre o Selvagem Wolverine Eu peguei as edições 4 e 5 São as últimas edições justamente da época do Totalmente Nova Marvel Porque as outras edições eu já li há pelo menos 5 anos E nem está aqui em casa Está guardado lá na chácara do meu avô Mas basicamente a Selvagem Wolverine Ela vai trazer histórias Não necessariamente da cronologia do personagem Histórias paralelas do Wolverine Com autores diferentes Com equipes criativas bastante rotativas Na verdade as primeiras duas edições Elas têm uma equipe mais fixa As primeiras três edições A quarta aqui Que compila as revistas 18 a 23 Da norte-americana Cada edição tem uma equipe completamente diferente Roteirista, desenhista, artefinalista, colorista Tudo diferente E são histórias que Elas não têm pretensão de serem grandes coisas Mas elas trazem desenvolvimentos interessantes Claro, ela tem uma pegada antológica Então cada edição pega um leitor de forma diferente Tem roteiristas que sabem trabalhar melhor com o personagem Em histórias menores Tem outros roteiristas que tentam colocar tanta coisa Que não sai Não fica legal Mas no geral Eu acho que essa Selvagem Wolverine Ela foi Ela foi bem desenvolvida As duas primeiras edições Que eu não estou com elas aqui Elas são da época do Nova Marvel Lembra que no início dos anos 2010 A Marvel a cada ano Ela zerava as edições E mudava o título Não o título Mas o título da editora De Nova Marvel Totalmente Nova Marvel Novíssima Marvel Totalmente Nova Marvel de novo E aí Depois das Guerras Secretas Ela resolveu desencanar um pouquinho disso Mas a primeira É o primeiro arco As primeiras 12 edições Na verdade As primeiras 11 edições Que é da 1 a 5 Fecha um arco Com o Frank Shaw Da 1 a 5 Aí depois da 6 Até a 11 São dois arcos Eu anotei aqui Um arco do Zeb Wells O outro arco é do Jock E tem Aparecem momentos diferentes Do personagem Essas edições 3 e 4 A gente tem 7 roteiristas diferentes E aí a gente começa com duas Os dois primeiros Os dois primeiros arcos Que é Vem a conquistar as feras Do Phil Gimenez Com o Scott Lopp No roteiro A arte do Phil Gimenez E depois o Richard Isanoff Que faz o roteiro e a arte Essa é a primeira história O Wolverine Ele está Na África Aqui conta que Toda vez Uma vez por ano Ele vai para a África do Sul Vai fazer um safari Não para caçar Animais Mas para chegar nesses animais E meio que Domá-los Não que ele vai Montar em cima De nenhum elefante Por exemplo Mas ele tem Uma certa amizade Com esse lado bestial dele É uma forma dele Sim, reencontrar Dessas várias facetas Que o personagem tem E tentar Reencontrar Esses velhos amigos Que não são necessariamente Seres humanos E que normalmente São muito mais Humanos Da forma que a gente Nomeia Como se nós Humanos Fossemos Os seres mais Amáveis Do universo Mas enfim Existe essa Essa viagem Que ele faz sempre E nesse caso Específico Ele se depara com Um problema De caça ilegal De animais Mortes Que eu estou pulando Na verdade As páginas Que ele está mostrando As mortes Bastante gráficas Bastante violentas Tudo em busca Desse Mercado negro De marfim E mortes De rinocerontes Às vezes Às vezes Madripur Teoricamente Uma amiga dele Uma aliada Mas que eles divergem Nessa questão Da caça E ela até joga A real Para o Wolverine Madripur É um local Super complicado A questão de crime Sempre imperou Na ilha E pelo menos A forma que ela está lidando Permitindo Até que Ela não sabia disso Imagina quantos Milhões de animais Não foram mortos Ela não sabia disso Mas ela vai meio que Permitir que isso ocorra Para que outros crimes Para ela Mais selvagens Contra mulheres No caso Eles não ocorram O Wolverine Não aceita muito bem isso E a A história vai se desenvolver A temática Ela é bem interessante A forma como Como as coisas Acontecem Mas O roteirista Aqui O Phil Gimenez Com o Scott Lopp Eles estão meio perdidos Eles não Não souberam desenvolver direito E aí o Wolverine Está se teleportando Praticamente Entre Madripur E a África do Sul De um lado para o outro Tem uma participação Que soa meio desnecessária Dos X-Men Mas ainda assim O Phil Gimenez Consegue sensibilizar O leitor Pelos absurdos Dessa caça legal De animais A história seguinte Ela vai se passar Em 433 E eu acho Que ela é muito mais Muito mais legal É o Richard Isanove Que faz roteiro E a arte A arte do Isanove É muito É muito bonita já Mas o roteiro Também é bastante interessante Embora ele seja Ele seja simples O Wolverine Se envolve Numa trama De perseguição E vingança Primeiro ele salva Uma família Ou sobreviventes De uma família De dois gangsters Completamente sádicos E depois Essa dupla Vai caçar O Wolverine E o resto E o resto O que sobrou Da família Que ele conseguiu Salvar Pelos Estados Unidos Até que Pior aconteça É uma história Ela se desenvolve Em 3 Em 3 ou 4 edições Na verdade Acho que foram 4 edições E eu acho Bem legal Ela é violenta E ela Mostra Como o personagem Como o Wolverine Ele se encaixa Muito bem Nesse período Dos anos 20 Dos anos 30 Na verdade Nesse período De recessão Pós crise De 29 Então Tanto se encaixa Nesse período De recessão Econômica Como Essa Década Ela é revisitada Em outra história Aqui Em 1929 A história Chama Dia dos Namorados Ela é do Frank Thierry Uma trama Onde vai aparecer Um outro Uma participação Especial Do Nemesis Do Wolverine Que é o Dente De Sabe Gostei Achei Bem interessante Embora Seja uma história Muito mais curta Além disso Nesse Nesse volume 4 Entre as edições 18 e 23 A gente ainda tem Uma história Na primeira guerra mundial Do John Markwood Ela É uma história Maiorzinha De duas edições Todas as outras Outras histórias Elas pegam Só uma Uma edição Mas é uma história Interessante Do personagem Que ele sempre Tenta E na verdade Toda a temática Dessa Selvagem Wolverine Mostra como O Wolverine Ele se envolve Em temas Violentos Sangue Tripas Para tudo quanto é lado Mas ele Ele é aquele Aquele herói Que não quer se envolver Ele não quer ser O Capitão América Que vai salvar Todo mundo Ele quer viver A vida dele Em paz Ele quer Na verdade Que as pessoas Vivam em paz Mas as coisas Acontecem Em torno dele Ele acaba Precisando Ter que se envolver Enfim E bem Ele está sempre Fugindo Dessas Dessas guerras Desses conflitos E está sempre Caindo Nessas guerras Nesses conflitos Como se a morte Sempre seguisse O personagem E achei interessante Por mais que a gente Tenha vários autores Trabalhando Como eu disse Só nessas Duas edições Três e quatro São sete Autores Trabalhando O Wolverine Eles têm Eles seguem De certa forma Uma certa Guia Mestra Que é essa Essa tentativa De negar A violência E a violência Sempre Perseguindo Perseguindo ele As outras duas histórias Tem uma Que se passa Nos anos De Nos anos 60 Em 1964 É do Jean Van Meter E ele está Mostrando o Wolverine Se envolvendo com questões De preconceito E aí tem Ele é um motoqueiro E outra história Bem divertidinha É essa segunda Que é a reluzente Lâmina da memória Da Gayo Simone E aqui a gente E a gente vê Tanto a história O desenrolar Dos acontecimentos Pelos olhos Da Jubileu Quanto pelos olhos Do Wolverine É uma história divertidinha E bem interessante Que quebra um pouco Essa violência Embora Continua sendo violento Legal Selvagem do Wolverine Gostei Foi bom Ler essas histórias E queria saber Se vocês leram Se vocês não leram Se vocês têm interesse Acho que vale a pena Ir atrás Em cegos Não deve ser difícil Não deve ser nem caro As edições originalmente Custavam R$13,90 Me surpreendeu bastante Elas foram lançadas Em 2015 E foi R$13,90 Acredito que A tiragem Foi bastante grande Porque era o Wolverine Nessa época Esses encadernados De 130 páginas Já custavam Na faixa De R$15,00 R$15,90 Ou até R$16,00 Então Essa revista Realmente saiu Mais barato Até por isso Provavelmente Eu devo ter comprado Mas enfim Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio E comentem Se vocês leram Se vocês não leram Gostavam dessa época Não gostavam A gente conversa Comentários demais E bons quadrinhos